O que é a equipe? É a equipe, rá no sol de show, Malekes pesadão Vou derrubar tudo isso aqui É só tambor, é só tambor Junto com a saber interlou É só tambor, é só tambor Junto com a saber interlou É só piloto de fogo e os irmãos na contenção É a equipe, rá no sol de show, Malekes pesadão As cornetas só se mexem e o espaço é o paredão Preparado pro combate, parece alto Ganhamos, passamos e demolimos, todos o que quebra janela Chamaram o disco e silêncio, sacudimos A galera e os irmãos já tão curtimos E a mulher é uma loucura, banda saberia o impacto Geral fica na fissura, eles alegam do penhão E com nós não tem caô, junto com o DJ Pini E sacudindo no tambor É só tambor É só tambor Junto com a saber interlou É só tambor É só tambor Junto com a saber interlou É só piloto de fogo e os irmãos na contenção É a equipe, rá no sol de show, Malekes pesadão As cornetas só se mexem e o espaço é o paredão Preparado pro combate, parece alto Ganhamos, passamos e demolimos, todos o que quebra janela Chamaram o disco e silêncio, sacudimos A galera e os irmãos já tão curtimos E a mulher é uma loucura, banda saberia o passe Geral fica na fissura, eles alegam do penhão E com nós não tem caô, junto com o DJ Pini E sacudindo no tambor É só tambor É só tambor Junto com a saber interlou É só tambor É só tambor Junto com a saber interlou